O cinzeiro já está lotado e o dia vai esvaiar Mais uma noite, mais outro cigarro, eu insisto em tragar Quimbas e um pulmão deteriorado, a fumaça faz lembrar Do teu amor estou viciado, é difícil de largar Da lembrança apagar, é meu vício te amar Perguntando pra esquecer que eu nunca vi você Mas não vou dizer, me contornei Mais um copo deste álcool é pra ajudar a tocar O O O O O Oh, 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 oh. Vinda se um pulmão detém, o gado, a fumaça, a falsa e fogo, No pé ou não, estou iniciado É difícil te amar Para a lembrança apagar É meu vício te amar É difícil te amar